Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada preferida Malvada, ratiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Descer, vou me segurar pra não se machucar Que fato eu sinto de você Só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG Vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada preferida Malvada, ratiça, mexe e vem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar Cê se não me encara, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, descer Que eu vou aguentar Ah, vai ter que descer, descer Vai ter que descer, vai ter que descer Vai ter que descer, vai ter que descer Eu acabei de descer É o favelão de rua Respeita a porra